Tem uma aqui no chat do Zoom que fala bem assim, minha mãe tem DPOC nos dois pulmões. Faz quimioterapia e é fumante ainda. Infelizmente. Minha dúvida seria se ela pode tomar os chás indicados. Olha, é claro que ela pode. Para quem fuma, ela pode tomar chá de cascavel, que não vai ter problema de casca de cascavel. Ela pode usar esse chá com certeza. E uma coisa que vai ajudar muito ela é a acetilcisteína. Durante uns dois meses, de manhã e à noite. E outra coisa também que vai ajudá-la é o nebulizador, aquela receita com bicarbonato, porque ele vai tirar a acidez, vai melhorar a oxigenação e cortar as inflamações. O aça-peixe também é muito boa. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.